Oi, pessoal! Passando pra mostrar pra vocês as nossas partilheiras, que estão recheadas de lindos tecidos que chegou. Gente, olha esse azul marinho com glitter, esse rosa com glitter. Que coisa linda! Olha os lisos, chegam muitos lisos, gente. Chegou praticamente todas as cores de liso. E vou falar pra vocês a promoção da semana também, enquanto eu vou mostrando pra vocês devagarzinho, viu? Essas aqui são os lisos estampados separados que não tem composê, tá? Então, por isso que eles ficam separadinhos dos outros. A promoção dessa semana é a mesma de semana passada, viu? Pra Minas Gerais, acima de 3 kg está saindo frete grátis. E pras outras regiões, acima de 250 reais, estamos pagando metade. E acima de 400 reais, tá sendo frete total grátis. E olha que linda, gente. Olha o com glitter. Veio bastante do rosinho e do azul com glitter, ok? As partilheiras estão cheinhas, já repulso tudinho hoje pra vocês. Esses são os delicótons 4%. Olha que lindos. E aqui, ó, nós temos os composê. Gente, chegou mais composê. E olha aqui pra vocês verem. A gente já montou alguns. Olha, esse aqui eu montei com um rosa que veio com glitter. É um infantilzinho lindo. Gente, olha esse rosê de coraçãozinho. Veio dele de novo, ó. Que lindo. É um coração com glitter, é um rosa. E olha que lindo, gente. Tem muita combinação. Chegou terra de novo, olha. Muito, muita combinação. Vermelho. Esse aqui, gente. Teve alguém que me perguntou se era branco. Não é branco, não, tá? Esse é marfim. Marfim de coração com glitter, olha. Olha esse aqui, gente. Meu Deus, tá? Um mais lindo. E ainda tem um de gatinho ainda. Ele tá aqui, ó. De moranguinho com gatinho. Tem muita combinação. Aqui embaixo tem um arco-íris. Tá aqui, ó. Dá pra ver direito. Arco-íris com rosa pink. Tem aquele de cavalinho. Olha que lindo. Tem um aqui infantil de florzinha. Tem um de estrelas coloridas com verde. O de gatinho. Ratinho bailarina voltou de novo. O de borboleta azul. Esse aqui também que é o de estrelas com neon. E aqui tem mais, gente. Eu não consigo mostrar todos pra vocês, não. Olha. Olha o tanto que tem. Olha esse que veio dele de novo. Esse aqui também eu achei. Gente, é tudo lindo. Tudo, tudo lindo. Eu não consigo mostrar tudo pra vocês. Todas essas que eu mostrei pra vocês. O composê mais os outros de lá são R$ 65,90. O de R$ 69,90 ainda temos também. Que são esses aqui que é o cotton de primeiríssima qualidade. Que é o de R$ 69,90. Ainda tem muita estampinha infantil, ó. E estampinhas pequenininhas. Dá nem pra mostrar, gente. Porque tem uma pilha de composê aqui, ó. Deixa eu mostrar devagarzinho pra vocês verem. Que eu coloquei alguns diferentes. Isso aqui tudo. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui vocês não tem noção, não. Olha o que é composê, gente. Não coube na prateleira, mas como eu já quero estar mostrando eles, eu coloquei em cima de um banquinho. Olha o tanto. Meu Deus do céu. Então, a promoção tá maravilhosa pra vocês. A gente ainda tem ainda as liganetes, pessoal. Eu deixei só esses pedacinhos aqui, ó. Nessas estampas cortadinhas. O viés, a gente tem aqui hoje. Canela, branco, vermelho, sandia, azul frozen, sanremo, odalisque, cronos. As outras cores, lavanda, verde etéreo, azul marinho, rubro. Tá pra chegar hoje ou amanhã. Chegou também, olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Malinhas de algodão temáticas, gente. Olha aqui pra vocês verem, ó. Chegou do Batman pra menino, do Snoopy, do Poop Dog, que é esse aqui. De meninas, chegou essa de Joaninha. Essa aqui é branquinha. Essa aqui já tinha. Chegou essa aqui de Boboletinha. A da Minnie. E essa daqui, ó. Gente, chegou uma de unicórnio também. Mas se eu falar pra vocês que já tá acabando, chegou sábado. Chegou sábado. Eu já tinha cliente esperando pra comprar. Então, as que sobrou foi só essas, ó. E aí, tem essa daqui. Ah, tem esse do Mickey também, azulzinho. Tem essa aqui de bolsinha. E as lisas. Ah, tem uma de vaquinha também aqui embaixo, ó. Então, já tá acabando. Porque a conta de chegar ia acabar. Então, vai chegar pra gente hoje ou amanhã também, junto com os viés, as rendas. Porque olha como é que tá dos... Aqui não, gente. Esse aqui é calcinha de cliente, viu? Que eu já separei aqui, porque eu vou levar pra cliente hoje. Por causa daqueles kits de 50, de 100 que eu tava montando. Olha como é que desfalcou minhas rendas, gente. Olha os buracos. Muitas cores esgotaram. Então, eu já fiz o pedido. Deve chegar pra mim hoje ou amanhã também. As rendas. E chegando as rendas e os viés hoje e amanhã, aí eu volto a montar de novo o kit de 50 e de 100 pra vocês. Caso alguém já queira, gente, já chama o WhatsApp e já deixa reservado o nome comigo. Porque os tecidos de kit não é todos que estão aqui que dá pra montar. Porque eu tenho que ver a disponibilidade da cor do tecido com a cor da renda, o viés e o lacinho. Então, assim, não é sempre que tá dando pra montar. Às vezes a pessoa quer que monta de uma cor, mas não tem o material todo pra montar. Então, as que eu consigo separar, por exemplo, essas aqui, ó. Já estão separadas e cortadas. As que são, vai ser pra kits de, esse aqui é do de 100, tá? Olha, já tá separadinho. Porque são cores que eu já tenho a renda, já tenho o lacinho, já tenho tudo. Então, elas já estão separadas. Essas aqui também, ó. Aqui já tem kit aqui do lado. Deixa eu tirar essa renda aqui, que é crônico, que eu vou montar. Hoje aqui eu já tenho kit montado, ó. Kit esperando já pra poder ir pra mão do cliente. Então, assim, quem for querer... Esses aqui já são de 50, que já estão aqui do lado separado. Quem for querer, já me pede pra separar. Porque acaba muito rápido. Porque um kit, tipo assim, de 50 reais, geralmente as pessoas não compram só, mas compra dois, três de uma vez. Então, acaba aqui pro kit de 50, é meio rolo de viés. Então, acaba muito rápido. Com um kit de 100, um rolo fechado. Então, às vezes a pessoa pede dois, três kits de 100. Então, acaba tudo muito rápido. E as cores que eu posso estar montando os kits, elas são limitadas. Porque tem que ter todo o material da mesma cor. Os tecidos combinando com o viés, o lacinho e a renda. Então, as cores devem ser umas seis ou sete cores, só que eu consigo montar o kit. Então, acaba rapidinho. Então, se você quer aproveitar aí, ó. Comprado o material que tem nas nossas partilheiras do Composer, malha de algodão, renda e os de cá. Você pode estar me chamando no WhatsApp, que fica aqui. A promoção, gente, vai valer até sexta-feira. Fim de semana, no sábado, a gente não vai ter atendimento. Porque eu já tenho um compromisso marcado. Então, quem já for querer, aproveita. Hoje é terça-feira. Vocês têm até na sexta-feira pra estar fazendo o pedido comigo. O WhatsApp fica aqui abaixo, na descrição do título do vídeo, pra você falar comigo. Gente, a gente não calcula frete aqui pelo YouTube. Então, não adianta ficar colocando nos comentários aí. Frete pra tal lugar fica quanto? Não, tem que chamar lá no WhatsApp que a gente calcula pra vocês, tá bom?